Tô no trabalho, pensamento em você Tão desconcentrado, só penso em te ver Pra onde quer que eu olhe em cada canto você parece estar aqui Até no doce do café que eu bebo, teu beijo vem me perseguir Tô ficando louco, tô perdendo a noção, eu nesse sufoco Tô desconfiado que é paixão, não tem jeito eu vou fugir desse lugar agora Vou correndo te encontrar, no caminho compro flores, nossa noite de amor As flores vão testemunhar, indescritível é a sensação que rola sempre quando a gente se vê A noite se cala e o mundo todo parar, só pra eu amar você Tô no trabalho, pensamento em você Tão desconcentrado, só penso em te ver Pra onde quer que eu olhe em cada canto você parece estar aqui Até no doce do café que eu bebo, teu beijo vem me perseguir Tô ficando louco, tô perdendo a noção, eu nesse sufoco Tô desconfiado que é paixão Não tem jeito eu vou fugir desse lugar agora Vou correndo te encontrar, no caminho compro flores, nossa noite de amor As flores vão testemunhar, indescritível é a sensação que rola sempre quando a gente se vê A noite se cala e o mundo todo parar, só pra eu amar você Não tem jeito eu vou fugir desse lugar agora Vou correndo te encontrar, no caminho compro flores, nossa noite de amor As flores vão testemunhar, indescritível é a sensação que rola sempre quando a gente se vê A noite se cala e o mundo todo parar, só pra eu amar você